Passa das seis e meia da tarde. A loja na Saúde Zona Sul de São Paulo está vazia quando o bandido chega. Ele esconde o rosto atrás de uma máscara para não ser identificado. Armado, o homem mostra a que veio e exige o celular das duas mulheres, a dona e uma funcionária. A câmera tem áudio e é possível notar a agressividade do ladrão. Se a loja não desgasta. Desesperada, a dona da loja mexe no celular. O criminoso se irrita. Nesse momento, chega um cliente. A dona tenta avisar sobre o roubo, mas o rapaz também é feito refém. O criminoso coloca os reféns nos fundos da loja e rouba mercadorias. Datena, o bandido fugiu com três celulares, roupas e acessórios femininos. Um prejuízo de quase 12 mil reais à dona que tinha acabado de inaugurar a loja. Na hora que eu olhei, ele já começou, acionou o assalto, já veio com a arma já em cima de mim, já pediu os telefones. Não assimilava que aquilo estava acontecendo naquele exato momento, eu demorei dar o telefone, então ele ficava mais nervoso ainda comigo. A comerciante revela que no momento do assalto, tentou apagar as redes sociais da loja, com medo de ter dados pessoais hackeados. Mas não deu tempo. Eu estava tentando tirar o Instagram da loja, porque é o meu meio de trabalho, eu lutei muito para ter minhas clientes, meus seguidores ali, minha visibilidade, é o meu sustento, né? E não foi apenas a jovem empreendedora que foi alvo de assalto. Perto dali, outra loja sofreu uma ação bem parecida. Assim que uma cliente entra no provador, o criminoso aparece e armado anuncia o assalto. Primeiro, aborda a mulher que está no vestiário e a obriga a entregar o celular. Na sequência, vai até as outras e manda que todas coloquem o telefone na bolsa que ele carrega. Tudo isso com um revólver apontado para as vítimas. Veja que uma das moças está com uma criança no colo, que também é feita refém. As vítimas acreditam que o autor seja o mesmo. Não só nessa região, mas ele também está fazendo em outros locais, né? E devido à internet hoje tomar uma proporção muito grande, a gente consegue ter acesso, muitas pessoas publicam. Quando a gente vai ver e junta câmeras, é a mesma pessoa, é mesmo tudo e bate. A polícia civil esteve no bairro para colher informações sobre os crimes proprietários das lojas atacadas. O objetivo é identificar o assaltante que tem causado temor em mulheres, que são sempre os alvos das ações. Qualquer cliente que entra, eu já fico assim, sabe? Com medo, vou para o fundo, não quero às vezes nem atender, fico com receio. E assim, é só Deus mesmo, né? A gente trabalha, trabalha para vir alguém tirar da gente assim tão rápido em questão de minutos. E assim, é só Deus mesmo. Obrigado.